Para dar mais visibilidade à gastronomia brasileira em projetos de divulgação do país no exterior, a Embratur fechou algumas parcerias. A gente volta a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo? Renata, a ideia é justamente isso. Quando o turista estrangeiro vier ao Brasil no ano que vem, por exemplo, para a Copa das Confederações, em 2014 para a Copa do Mundo e em 2016 para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele conhece um pouco mais a rica culinária brasileira. Quem vai dar mais detalhes é André Villarom, da Embratur. André, o turista estrangeiro está cada vez mais querendo conhecer o que nós brasileiros comemos, a culinária e a gastronomia brasileira? Isso, a gastronomia brasileira, boa noite, Paulo. A Embratur está procurando dar o maior destaque na promoção internacional, pelo grande potencial que a nossa gastronomia tem. A gastronomia no Brasil vive um grande momento no cenário internacional e esse momento é acompanhado também com uma posição do Brasil em termos de turismo internacional de grande destaque. Então, a proposta da Embratur é valorizar a nossa gastronomia nas ações de promoção no exterior. Como isso vai ocorrer? Em feiras, encontros? São diversas ações. Esse ano a gente, em outubro, participou da feira gastronômica, que é uma feira de gastronomia. A Embratur participou pela primeira vez. Agora, em janeiro, vamos participar da Madri Fusion, que é outra feira de gastronomia. E além dessas ações específicas em feiras de gastronomia, tem as feiras de turismo, tem as ações da Embratur de trazer jornalistas estrangeiros para conhecer destinos no Brasil. E a gente tem procurado valorizar muito a visita a nossos restaurantes, a que o jornalista estrangeiro especializado conheça melhor a nossa gastronomia, isso refletindo em matérias no exterior. E o que é interessante é que o Brasil tem uma gastronomia potente em todas as regiões. E a gente tem uma culinária que tem poucos concorrentes no mundo, por sermos um país continental, por termos ingredientes, por termos uma Amazônia, termos grandes chefes com grande destaque, como Alex Atala, Roberta Sudbrack, Helena Riso. Esses chefes, a Associação Brasil à Mesa, com a qual a gente assinou hoje um acordo de cooperação, essa associação representa os principais chefes do Brasil, de todas as regiões, praticamente todas as cidades do Brasil, as capitais. E, enfim, a ideia de fazer esse acordo é ter uma interlocução maior com o setor, quer dizer, a Embratur poder, de certa forma, pensar estrategicamente suas ações, discutindo também com o setor. Então, a gente está muito feliz, foi uma construção que vem desde o final do ano passado e que hoje a gente firmou esse acordo. Obrigado, André. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo.